Saudações família, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, onde todos os dias nós fazemos vídeos aí, onde falamos de moedas, né pessoal? Falamos aqui de estados de conservação, falamos de valores, variantes e uma abordagem completa dos materiais numismáticos mais utilizados recentemente. Meu amigo, minha amiga, você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, ok? Ativa o sininho para não estar perdendo notificações. Lembrando sempre que a nossa playlist aí, né, com moedas aí de todos os períodos do Brasil, inclusive moedas bem raras, vai estar sempre aqui acima, não deixe de estar acessando e sempre deixando um like aí nos nossos vídeos, que isso nos ajuda muito, ok galera? Família, é o seguinte, hoje a gente vai falar aqui dessa moeda aqui de dois cruzeiros de 1961, moeda de alumínio, né, moeda aí do terceiro tipo da série de armas da república, né, da república nova, moeda aí que tem cerca de 25 milímetros de tamanho, né, moeda bem levinha, apenas 2,70 gramas produzida aí na casa do Rio de Janeiro, ela tem um bordinho serrilhado, viu galera? Podem ver aí, bordinho serrilhado, aqui no seu avesso nós temos aqui a legenda, né, república dos Estados Unidos do Brasil e o escudo aqui, né, o escudo das armas da república, aqui no seu reverso nós temos o valor, né, 2 cruzeiros e a data, show de bola galera, show de bola. Sempre quando eu faço vídeo de moedas de alumínio, né, eu alerto sempre para esse material, né galera, um material muito frágil, né, um material muito suscetível, né, a batidas, é muito difícil você encontrar essas moedas aqui de alumínio nesse período em estados de conservação mais avançados, né, soberba, flor de cunho, essa minha que ela tá de MBC pra soberba, né, podem ver que ela tá bem suja, né, e vamos aqui para os seus valores, né galera, identificar aqui se essa moeda possui algum tipo de variante. Pessoal, lembrando sempre, né, que nossos vídeos estão sendo programados todos os dias, ai, 7 horas da noite, né, 19 horas da noite aí, todos os dias você tem esse encontro aí marcado comigo, ok pessoal? Cadê isso? Tá aqui família. Olha, depois do Pró-11. Baixar aqui, dois cruzeiros de 1961. Galera, ela teve uma tiragem até grande na época, né, 49.805.000 unidades, então é muita moeda pessoal. Tá aqui seus valores, MBC 1,50, soberba 4 reais e flor de cunho 10 reais. Acredito que seja por aí mesmo, pessoal, flor de cunho de 10 a 15 reais. Galera, a notícia é boa. Essa moeda, ela possui variantes, viu, variante de reverso horizontal, 50 reais MBC, 100 reais soberba e 250 reais flor de cunho. E variante de reverso invertido, 80 reais MBC, 165 reais soberba e 350 reais para flor de cunho. Lembrando sempre, pessoal, para você identificar se sua moeda é flor de cunho, ó, peguem aqui, nessa posição aqui, galera, fácil, fácil, ó, virem aqui nesse eixo, ok? E se tiver assim, reverso horizontal à direita, se tiver assim, ó, o escuro das armas, reverso horizontal à esquerda, se tiver totalmente ao contrário, reverso invertido, ok? Lembrando sempre que essa moeda aqui, ela possui reverso moeda, ok, pessoal? O seu anverso, ó, vai estar sempre ao contrário do seu reverso, ok? O seu anverso aqui, ó, o escuro das armas, ó, vai estar sempre ao contrário do seu reverso. Então, para ela ter, ser caracterizado como reverso invertido, você vai pegar aqui, ó, o dois cruzeiros, ó, nessa posição e vai virar assim. Esse escudo tem que estar assim, viu, galerinha? Ok? Então, se você já tem essa moeda aqui na sua coleção, se você já tem todas as datas aí, dessa série das armas da República em alumínio, coloque aí nos comentários para mim, me passe esse retorno, ok? Se você já encontrou essas moedas aqui com algum tipo de variante, de reverso, de batida dupla, coloque aí nos comentários, me passe esse retorno, ok? E aí, pessoal, deixe um like para estar ajudando na manutenção do canal, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, valeu, fui!